Fala galera! Esse recado é pra você, meu amigo, que tá pensando de comprar uma Hilux 2013. Bom, essa Hilux 2013 aqui, eu recebi ela numa parceria de dois anos, pra divulgar uma empresa. Todo mundo sabe aí. Essa caminhonete aqui, ela deu um problema nos bicos. Cada bico dela custa R$ 4.800. E detalhes, o bico dela só dá certo se botar um laranjinha. Não bote os pretos, nós botemos os pretos, não prestou. Resumindo, foi trocado os bicos, limpado o tanque, trocado o filtro e tudo. Foi limpar o tanque, trocado o filtro e os bicos. Eu sei que no total, precisou de dois bicos. Botou dois bicos. E foi dois bicos, as arruelas lá, onde vai os bicos e tudo. Foi gasto R$ 8.800. Quase R$ 9.000. Quase, porque o bico foi R$ 3,00 e alguma coisa. Então, essa caminhonete de 2013, ela não troca o reparo do bico. Bom, pelo menos até onde eu, meu conhecimento, não sei se é uma pessoa faz. Eu sei que esses bicos, essa caminhonete, ela deu uma dor de cabeça tão grande. Ela não pegava de jeito nenhum. Não pegava. E uma fumaceira atrás, monstra. E eu só sei que deu essa despesa. Vou dizer para vocês, não estou jogando terra no sonho de ninguém. Eu acho que quem quiser, entra. Mas, uma caminhonete dessa, 2013, ó, eu gastei R$ 8.800 nos bicos. Para revisar os freios, foi botar das partilhas. Estambul, arlona, tudo direitinho. Foi gastar R$ 2.000. Ou seja, R$ 2.000. R$ 2.000 com R$ 8.000. R$ 8.000, R$ 9.800. Em quatro meses, que eu recebi ela em quatro meses, eu gastei R$ 9.000. R$ 9.000. R$ 9.000. Então, eu estou dizendo isso aí, que vai ver o cara, ah, que não sei o quê. Para você ter noção. Vai ter que botar dois pneus agora. Cada pneu desse aqui, é R$ 1.600 a R$ 1.800. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Às vezes, não é o cara ter. É manter. É um gasto. Às vezes, ah, vou comprar um carro, que tal, mas você vai ter uma despesa grande, por exemplo. Não é você pegar um carro. E gastar essa ruma de dinheiro em quatro meses. Daria para comprar outro carro impopular, entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa sonha em ter uma coma, mas o sonho pode consumir. Não estou jogando tese. Se quiser comprar, compre. Só estou dizendo que esse ano, 2013, a lapada dos bicos é segura. É segura. Essa é a dica aí de Bob Guerreiro.